O hospital de campanha que atende o povo Yanomami, em Boa Vista, Roraima, fez mais de 300 atendimentos desde quando começou a força-tarefa de ajuda do governo federal. O hospital foi montado ao lado da Casa de Saúde Indígena, em Boa Vista. Mantido pela Força Aérea Brasileira, tem estrutura para realizar exames laboratoriais, ultrassonografias, além de leitos para a estabilização de pacientes mais graves. O acesso ao interior do hospital é restrito aos profissionais e aos pacientes. Apesar de contar com leitos, este não é um hospital de internação. Os casos mais graves são encaminhados para outras unidades de Boa Vista. As crianças representam a maioria dos atendimentos. Muitas chegam com casos de desnutrição, pneumonia e doenças de pele. A gente notou que eram mais magrinhas, menores, mais baixo peso, por isso que a gente começou a atendê-las. Tem conseguido fazer uma suplementação alimentar, muitas delas já estão melhorando nessa parte nutricional. Os casos de crianças recém-nascidas, tem crianças que nascem com baixo peso. Nossa neonatologista faz a primeira avaliação e vê se há necessidade de transferência ou não. Tem muitos casos de pneumonia das crianças, parasitose intestinal e muita doença de pele.